Olá, tudo bem? Aqui é Claudemiro. Nos próximos minutos, nesse vídeo rápido, tenho um importante recado para você que deseja ser ou já é um afiliado de Infoproduto. Você quer saber como pessoas iguais a você faz para vender muito e ganhar dinheiro pela internet? Talvez você já comprou algum curso e não viu o resultado. Isso é o que se vê muito e aconteceu comigo. Curso que promete fazer tudo e na realidade não faz nada. A única coisa que ele faz é com que você gaste seu dinheiro. Você precisa ver isso. O Fernando Lopes é um afiliado como eu e você e criou um treinamento que tem ajudado centenas de pessoas a desenvolver vendas pela internet. A diferença do Fernando Lopes é que ele já passou pelos erros que um afiliado comete no início de sua carreira. Então criou este treinamento mostrando passo a passo onde ele errou e onde acertou. Mostra como em apenas 7 meses ele faturou mais de 15 mil reais em vendas com o YouTube, vendendo como afiliado. Você não precisa saber falar bem ou ter boas aparências para gravar vídeos de venda e que vende. Tudo o que você tem que saber é como funciona este método. Já imaginou você ter vários vídeos de venda bem posicionados fazendo venda todos os dias? Isso com certeza você iria chamar de piloto automático. É possível sim. YouTube dominado. Link na descrição. É bom lembrar que este treinamento tem preço acelerado.